E aí, galera, chegamos aqui na casa assombrada, vamos tentar separar aqui as equipes pra gente não ter problema, porque essa casa aqui, ela é bem tensa mesmo, né? Segundo os moradores ali, ela é bem assombrada. E a gente vai fazer o seguinte, o Gabriel, você vai andar junto com o Lucas, que você tá com Airsoft, o Edmar vem junto comigo, e o Michel vai... Na retaguarda. Na retaguarda, tá, Michel? Aí você vai tacar a câmera também, né? Você vai pegando ali o que tiver atrás de nós, o irmão todo, e vamos lá. Olha, a história dessa casa é o seguinte, pessoal, a gente passou aqui a tarde, conversou com vizinhos, disse que a gente, o pessoal que mora aqui, ouve muito barulho nessa casa, principalmente nesse horário da madrugada que a gente tá aqui. Então a gente veio conferir, né, pessoal? É, a gente vai ver, disse que a última família que morou aqui na casa mudou-se há pouco tempo, e disse que foram embora desesperados, disse que foram dormir, todo mundo aqui da vizinhança, a hora que acordou já não tinha mais ninguém na casa, a família já tinha ido embora, disse que não conseguem morar ninguém aí, disse que a casa faz muito barulho, coisa se manifesta lá dentro, ninguém sabe explicar a história do que aconteceu, que é muito antigo, né, Edmar? A gente veio então ver o que tá acontecendo aí, vamos captar as imagens, ver se a gente consegue achar alguma coisa, e trazer o pessoal no canal aí, né? Vamos lá. Vamos nessa? Vamos, João, vamos lá. Vamos lá, galera, ó, abri a casa, ó, tá na frente, tá na frente, tá na frente, tá na frente, eu vou conseguir. Ó, abandonadíssimo, ó, a casa próxima vai ter só lá pra baixo, só mais de dois prontos. Tá calor de noite, de duas cheias, né? É, tem isso também, não vai pegar, mas chegamos aqui na casa, ó, tem tipo um estaleiro aqui, né? Não vai pegar, mas não vai pegar o que eu quero pegar. É coisa de animal aqui Pera aí galera, fala devagar Dá cobertura aqui, o Gabriel Obrigado Entra lá com a câmera, Lucas Fica devagar aí, Lucas Fala bem, cara Tá de boa Pode vir, pode vir Sem nada A roça aí O lugar tá bem abandonado, né Dá pra ver As coisas aqui, ó Tem um bafio aqui Tem um fone lá, velho Tá ligado esse gato Aliás, é a casa ali Tem um bafio aqui Tem um bafio aqui Tem um bafio aqui Tem um bafio aqui Tem um bafio aqui, galera Aqui é bem escuro, galera Bem abandonado, bem escuro Mesmo de novo, achei que tá escuro, né A lua dá uma cilhada A lua dá uma cilhada A sua casa, galera Tem um bafio aqui Estão abandonado, né É, tá abandonado A família que no mínimo Devia ter criança pequena, né É, mano Saiu abandonou tudo Saiu tão desesperado daqui Deixaram algumas coisas pra trás, né Olha lá, olha lá Uma geladeira Ai mano Aí galera, pelo visto o pessoal acho que nem levou a geladeira Ainda não desistem né Deixa a porta aberta Deixa a porta aberta Devagar, devagar Não pode ir para a gente, pode ir sempre Dá para baixo Vem abandonado Vem abandonado Vem... Para conseguir entrar cara? Não dá não Já está muito fundo Aqui O fundo da casa Olha que ave que me fez Nossa mano, que lugar feio Cara bem finito aqui né Opa Tem barulho na casa hein Eu ouvi Espera ai galera Deixa que tem alguém em volta Caraca Calma galera Calma, calma Tem que ver mano Tem que ver Calma Foi dentro da casa Silencio, silencio, silencio Silencio Ó Calma Vem Eu droguei comigo Vai lá galera Eu droguei comigo Tem alguém na casa o barulho? Vem Escuta Vamos embora daqui pessoal Vamos pra já Vamos pra já Vamos embora É sério Vamos botar a peça Vamos botar a peça Vem pra cá Vem daqui 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 Mano que isso velho Olha lá cara Que isso mano Vamos ver o que tem aqui dentro mano Vamos ver o que tem aqui dentro Tá fechada a porta A casa tá fechada mano Silêncio 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 Pega ai Não abre galera Não abre, a casa tá fechada mano Como que tá fazendo barulho lá dentro da casa fechada Tinha que entrar lá dentro cara Pra ver Peraí, peraí, vou ver aqui Aqui tá barra muito Como que a gente vai entrar nessa casa aqui? Será que não tem outra entrada não? Nós não adoramos Aqui Aqui deve ser o que? Seria a sala no caso? Provavelmente Ó galera, vamos entrar pela cozinha Parece que tá perto lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ajuda alguém aqui na Rita Jair É, eu tô aliando Sempre punha na arma Vamo lá Ai não, não, não Ah não, não, oh Vamo lá Vamo lá Vamo lá O que que é que mexeu velho? O que que foi aquilo? Que que isso? Cê é louco Vamo lá Aí vamo não, vamo vazar daqui Vamo vazar Você já ouviu tanto bagulho de sete andando Você já me encheu, cara! Eu vou ter nessa casa aqui, mano É demais, tá lá, é demais Mais na frente aqui Eu vou pra gente Vem um comigo aí, vamos aí Fica esperando a retaguarda, mexendo aí Tá aberta? Tá aberta? Entra aí, mano Nossa, tá aberta, cara! Tem alguém aí? Peraí, peraí Tem alguém aí? Peraí Próximo, mano Peraí Eu acho que ela já tava murcha Não lembro direito, mas... Ó Olha, valeu É, mano, o negócio tá feito Pesou muito pesado E aí, galera O que isso? O que que mexeu aqui? Aqui, mano! Aqui, velho! O Peril arrastou, velho! Olha ali! Caramba, mano! Olha a marca dele aqui! Olha a marca dele aqui, Cleber! Mano, vambora! Vambora, vambora! Não, pera aí! Vamos ver o que era dentro! Vamos ver o que era dentro! Vai daquele lado! Tá de boa? Opa! Tem alguém aí? Pô, tá fazendo barulho aqui fora agora, mano! Fez barulho aqui fora? Aqui do lado da casa Tem alguém aí? Não, você tá louco! Tá abandonado, velho! Tá com medo da porra! Olha isso, velho! Que foi, mano? Passa, mano! Passa, mano! Passa, mano! O que aconteceu, velho? O que aconteceu? Não, não! O senhor não tava lá, cara! Então, mano! Mano, deram um soco na porta! Ela bateu na minha frente, cara! Eu não fui entrar lá! Eu tava sozinho lá, mano! Vocês me ligaram lá sozinho, mano! Cadê a arma? Cadê a arma? Ah, você deixou a arma lá, velho! Tem alguém lá dentro, então, cara? Ah, não tem, mano! Não sei! O negócio fez barulho lá! A porta se mexeu, bateu um barulho! Aquele barulho que a gente ouviu lá! A hora que a gente chegou! Eu não vou entrar lá, mano! Tem que pegar a arma, velho! Não, eu não vou! Sozinho eu não entro aí, não, bicho! A gente foi lá, velho! Não entro de jeito nenhum! E agora, mano? Ah, mano! Eu nem sento a minha arma lá, cara! A gente não vai entrar lá, não, mano! Ah, foi na sala? Onde foi? Ah, não sei, cara! Eu me assustei, eu saí correndo! Eu não vi onde estava! Foi mal aí, galera! Mas não tem jeito! Como que a gente vai fazer? Vai ter que voltar lá! Ah, mano! Não vamos voltar lá, não! Vamos ter que ir, mano! Vamos ter que ir! Vamos ter que ir! Todo mundo junto! A gente vai? Todo mundo junto, velho! Gabriel, vai na frente, então! Abre lá! Vai, Edmar! Tá com coragem de entrar lá, não! Tô sem arma, cara! Eu começo aqui da frente! Fico com você aqui! O Gabriel ir! Bateu a porta? Cara, eu não sei! Eu escutei um barulho muito grande, cara! E a porta se mexeu! Eu saí correndo, assustei, deixei a arma cair, mano! Muito tenebroso, mano! Vai devagar, vai devagar! Cara, essa casa tem alguma coisa! Tem alguma coisa nessa casa! Mostra! Aqui, ó! Arma, arma! O que o cara tá fazendo em cima desse? Pera aí! Deixa eu ver se não tem ninguém aqui atrás da porta! Pega ela não! Pega ela não! Foi essa porta aqui, Cleber! Foi essa porta aqui, cara! Foi essa porta aqui! Ela bateu e se mancheu! Eu não sei se o Lucas conseguiu pegar as imagens, cara! Não pega! Não pega! Não pega! É aquela dela, não! Não, mas... Não! Para! Pega a arma e vá, mano! Pega a arma! Pega a arma, Edmar! Pega a arma! 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 Você tá doido? Pega a arma! Que quarto foi ali? De onde veio o barulho? Acho que daqui? Ou daí? Não sei, né? Acho que daí! Entra aqui, ó! Vem pra ficar aqui! Vem pra ficar aqui! Vem pra ficar aqui! Vem pra ficar aqui! Aqui não foi, ó! Aí ele deixou esse quarto também! Caramba! Olha! 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 E essa caixa aqui! O que tem aí? Cuidado! Nossa! Velho! Tô com mais água! Já pegou já! Já passa! Tá louco! Tão barulho! Tô esperando aqui! Vamos logo! Casa que é nervosa! Bem que os caras falavam mesmo! O segundo barulho foi nesse quarto? Pô! É! É! É aqui que fechou a porta da cara de marco! É aqui, de marco! Aqui ó! Aqui ó! Essa porta de marco! Essa porta aqui! Ela veio e fechou de uma vez! Eu saí correndo! Mas agora ela tá merda! Olha! Que estranho! Nossa! Olha! Então tá amassado isso aqui! Olha aqui no chão! Esse saco aqui! Celebre! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá de trás! Nossa! Nossa! Acabei de ouvir um barulho! Vamos! Vamos! Ô bichão! Vá! Vá! Que tal? Que tal? Vá! 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 V Vá! 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 O que é isso, velho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vem, vem! Vem, vem!